E aí amigos, amigos aí do canal, forte abraçar a todos vocês, estamos aqui em Trindade, vou mostrar para vocês essa linda propriedade aí, se inscreva, deixe seu joinha, que é muito importante e gratificante para a gente, estamos aqui no sítio Coatá, vou mostrar essa linda terra aqui, são 11 hectares meus amigos, onde bastante água, barragem, você pode estar encanando a água, você pode ver o gado bastante bem alimentado, bem gordo, na palhada, onde ela tem um pouco de capim plantado, onde eu vou mostrar para vocês, o capim Tanzânia, onde a gente vai mostrar até a estrada, você pode ver que a terra toda é tratorada, o rapaz tira bastante milho, quando ele planta o milho aí, você pode ver que o gadinho está gordo, umas vaquinhas comuns, umas meias aneloradas, são 12 km aqui para a cidade, 12 km aqui para a cidade, 1 km, voltando para cá, rodando assim, você chega ali na BR, 316, certo, se inscreva aí, compartilha, deixa seu joinha para nos fortalecer, em breve o vídeo completo dessa maravilha, certo, um precinho top aí para vocês, com água e terra macia e com preço bacana, ok, um forte abraço, se inscreva e compartilha meus amigos.